Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre o escaravelho golias, o maior inseto do mundo. O escaravelho golias é uma espécie de besouro da família escarabaidaida, nativa da África Equatorial. Os machos podem atingir até 110 milímetros de comprimento e 100 gramas de peso. A cabelha golias é grande e possui um chifre em forma de AYA no topo. Este chifre é usado em lutas entre machos, principalmente na época de acasalamento. As fêmeas não possuem chifres. O corpo do escaravelho golias é preto ou castanho escuro, com manchas amarelas ou alaranjadas. As asas são grandes e membranosas, mas os besouros não voam. Os escaravelhos golias vivem em florestas tropicais, onde se alimentam de seiva de árvores, frutas e flores. As larvas vivem no solo e se alimentam de matéria vegetal em decomposição. Os escaravelhos golias são considerados uma espécie vulnerável à extinção devido à perda de habitat e ao comércio ilegal. É importante conservar esses besouros para que as futuras gerações possam conhecê-los.